E agora vamos de Campeonato Brasileiro da Série C, porque no final de semana, meus amigos, vencendo 2x0, que é vitória do Jacaré, vitória do futebol piauiense, pois o alto cedeu o empate para o Floresta no PV. Confira! No estádio Presidente Vargas, o Floresta empatou com altos em 2x2. O time cearense perdia por dois gols de diferença. Elielton primeiro, aos 40 segundos de jogo, um lindo gol para o time piauiense, após belo passe de Ferrari. No segundo gol, assistência de Paulo Rangel, de Calcanhar, e gol de novo de Elielton, 2x0, altos. No finalzinho do primeiro tempo, Flávio Torres diminuiu. E no segundo tempo, pênalti para o time cearense. Rafael Luiz empatou o jogo e terminou. Floresta 2, altos também 2.